O recado do telespectador tem também, DDD3399111443 Um amigo meu lá dos Estados Unidos perguntou se ele consegue mandar mensagem pra cá Consegue? Não consegue, meu diretor? Já mostrei mensagem aqui, ó Com o celular dos Estados Unidos Ah, o diretor não fala nada Consegue, ó, aí ele disse Vamos lá, o recado do telespectador Fala, Nico, beleza? Olha lá Ah, fio, fio Tô passando aqui pra desejar um feliz aniversário para o grande Nilson Faz aniversário de novo? Todo ano ele faz Nossa, Deus Pai, diz o Gabigol Que Deus te abençoe e ilumine sempre Desejo bastante saúde e prosperidade Te amo nas boas e nas más, meu herói Agora, acende a churrasqueira Que 14 horas eu tô indo embora Todo mundo queria ter um filho desse igual o Gabigol Ah, convidar Se ele tá mandando o pai dele acender a churrasqueira no aniversário do pai dele Ele vai me convidando, rapaz Todo mundo queria ter um filho desse É, eu queria ter um filho assim Olha como é que é o parabéns dele Momento nenhum mencionou Pix Ó Não mencionou presente O te amo ali é porque ele tem a irmã A irmã vai mandar te amo também Ele tentou É Ah, calma o bigode do homem, bigode grosso Olha os dois aí A mamãe dele, eles são parceiros mesmo Ela não vai me chamar pra churrasco, não Alô, Nilson Parabéns pelo aniversário Pelo filho que você tem, não Parabéns pelo aniversário, Nilson Deus te abençoe, meu filho Próxima Volta lá um pouquinho Volta lá um pouquinho É quando eu conheci o gabigol Ele já foi magro aqui, ó Hã? É É Que que essa cantina fez com você, moço? Ó, ele tava sumido, ele aí, ó É Cópia do Albuquerque Júnior Boa tarde, Nico Deus abençoe você e todos nós também Nico, chegou o grande dia do meu casamento Até que enfim, né? Hoje seremos uma só carne Assim como diz o Senhor, nosso Deus Nico, você anota mil Rogério Silva, Bairro Granduquesa Rogério Silva e Eliete Vieira Até que enfim Até que enfim Parabéns Guerreira, Eliete Você teve fé Até o final, Eliete Deu certo É, Rogério Achei que ia escapar, né? Boa tarde, Nico Tudo bem com você? Eu tô jóia Eu sou Valéria Da dobradinha de ontem Que conversa é essa? Dobradinha Ah, a dobradinha que ela mandou Que ser esse cara falando que tinha batata Não sei o que É isso mesmo Lembrei de você, Valéria É que ontem eu esqueço Do ontem Vamos lá Eu sou a Valéria da dobradinha de ontem Voltei aqui Pra lhe dizer O nome do meu amor Olha ele aí Eu falei Falei Tô aqui com o meu amor Comendo dobradinha Não falou o nome do amor É o Cláudio Que homem Ele veio do Rio de Janeiro Só pra comer a dobradinha Da Valéria Olha lá É o Cláudio Que veio do Rio de Janeiro Pra me ver Já tem quase um mês Que ele está aqui Ué Ele gostou do ser mesmo? Amanhã Ele já estará indo embora Estou com o meu coração A partir desse amanhã Seria o que? Deve ser sábado, né? Eu amo muito Ele adorou o seu programa E principalmente a sua pessoa Manda um abraço pra ele Um abraço pra você E toda a equipe do VG Valéria Beijo no seu coração Ô Cláudio Você pode me assistir O diretor está pedindo aqui O Panterinha Não coloca, né diretor? Você tem que me falar, né? É O diretor está falando aqui Cláudio Você pode entrar nesse link Aqui, ó O Panterinha O Panterinha Não me deixa na mão, não, fi Olha ele aqui, ó Com o olho só Ele tira de letra lá, ó É só você clicar aqui, ó Que você consegue assistir Lá no Rio de Janeiro Lá tem o Wagner Montes Filho comandando o Balanço Geral, né? Filho do Wagner Montes Que já era sucesso É por isso que chama Wagner Montes Filho, né? É, mas você pode ficar comigo aqui Rio de Janeiro já tem audiência demais Vamos ficar comigo aqui Um beijo pra vocês Quando eu for ao Rio de Janeiro Eu vou lá pra você me levar na praça Sem espina Conhece lá? Sem espina Boa tarde, guerreiro Uma abençoada sexta-feira a vocês Estou ligado nesse programa Que é nota mil Um ótimo final de semana a vocês Deus está no controle de tudo Hoje tem dancinha, hein? Oito músicas, tá bom Que conversa é essa? Hoje tem dancinha Eu cheguei Não tinha ninguém do comitê É, ele tá falando Imagina um homem desse Fazer parte desse comitê aqui Cruz credo Alô, alô Eliane do RH Anota esse nome Se esse homem pedir emprego aqui Você não deixa não Olha lá Dança ou não dança? Não, não sei não O conselho eu passei lá Nem reunido estava Estão cheio de coisa Camila falou que o jornal tá apertado Hoje tem negócio de dancinha aqui não, Bela? E próxima Boa tarde, galera Nota 10 Nico, você tá bom? Tô bom, fi Amanhã é aniversário da minha sogra Zaina Aí ele já tá garantindo pra domingo lá, mania Eu conheço isso aí É, quero desejar tudo de bom na vida dela Que Deus te abençoe sempre Felicidades, minha sogra Olha lá Sogra É Sogra Tropeiro Lasanha Valeu O Anderson Fernandes do Iguaçu Nico, hoje tem dancinha Sobe o som, Gabigol Estão decidindo ainda Sem ansiedade Oito músicas A ideia da Belaí Olá, Nico Como terça foi meu aniversário Como terça foi meu aniversário E você disse que terça não pode dançar Você disse que na sexta Iria fazer minha dancinha Esqueci não Beijo a todo o programa, Natália